Eu mostro batida de carro no Balanjeirá, uma meia dúzia por dia, você vai ficar preocupado que o Cauã e o Heimão bateu o carro. Mas exatamente, porque o Cauã e o Heimão, imagina que... Olha lá, coitadinho, tava voltando do treino. Bração, sabe dirigir? Não é ele, coitado, e o cara do Logan, que bateu errado, bateu no carro dele, gente, coitado. Qual que é o carro dele? O que que é isso, é uma cheiroquia? Nem sei que carro é esse, gente, o Lord Over. Não sei, coitadinho, o idoso que tava dirigindo passou mal, eu também passaria. Se eu visse o que era o Cauã na minha frente, eu também passaria mal. E daí ele, nossa, foi perto ali, não foi no Rio de Janeiro. O Hand Rover, né? Olha lá, gente, olha. Ele é embaixador da Hand Rover. Ele é embaixador da Hand Rover? Ah, então não tem problema, mas isso aí não vai ser problema. Gente, eu não sou embaixador nem do Fusquinha. Foi perto do viaduto, eles realizaram os primeiros socorros, acionaram o corpo de bombeiro, levaram o idoso pro hospital. O ator ficou super preocupado, ficou o tempo todo ali perto dele. Olha, super, super, super perto. Ai, mas olha, gente, eu também. E olha, melhor ainda, imagina se ele sai da... Quando sai do carro, é o Cauã, daí eu passo mal de novo. Aí sai, ele tá de kimono. Querendo te ajudar. Gente, vai ter que fazer uma inspiração boca a boca na vítima. Eu vou ficar ali, ó. Vou ficar assim, ó, quer ver, ó. Nossa! Olha o que eu entendi essa história, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bom? Acabei sofrendo um acidente aqui, tá tudo bem, graças a Deus. Mas eu tô fazendo esse vídeo pra agradecer aqui o cuidado e a atuação do pessoal do Barra Presente, da Polícia Militar. Também o corpo de bombeiros. O senhor que, infelizmente, bateu no meu carro, tava se sentindo um pouco mal. O corpo de bombeiros chegou super rápido pra atendê-lo. E também, se Deus quiser, vai ficar muito bem. E queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Obrigado. A galera, continua esperando aqui, porque ela acha que o Cauã Lima vai fazer respiração boca a boca nela. Ai, gente, eu ia passar mais. Vem pra cá, Rudy. É o nosso carro Raymond aqui. Que Rudy? Que Rudy? O Rudy se parece com o Raymond. Só que quando bateu no carro. Coisa absurda. Isso é tudo burrice.